Na porta, lentas luzes de neon Na mesa, flores murchas de crepom E a luz grenar filtrada entre conversas Inventa um novo amor, loucas promessas De tomara que caia, surge a cruner do norte Nem aplazos, nem valha, o silêncio de morte Ah, quem sabe de si, desses bares escuros Quem sabe dos outros, das grades, dos muros No drama, sufocado em cada rosto A lama de não ser o que se quis A chama quase morta de um sol posto A dama de um passado mais feliz De tomara que caia, surge a cruner do norte Nem aplazos, nem valha, o silêncio de morte Ah, quem sabe de si, desses bares escuros Quem sabe dos outros, das grades, dos muros Um cuba livre treme na mão fria Ao triste estripitise da agonia De cada um que deixa o cabaré Lá fora a luz do dia fere o exólio Lá fora a luz do dia fere o exólio Lá fora a luz do dia fere o exólio Lá fora a luz do dia fere o exólio Lá fora a luz do dia fere o exólio